Rádio Apolo Desce, desce, vai gostosa, sobe, sobe, vai gostosa Isso é o Ian Produção, caralho Desce, desce, vai gostosa, sobe, 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 Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, sobe, tem a xereca de mola, oh vem Ela desce, sobe, tem a xereca de mola, desce, desce, vai gostosa, sobe, sobe, vai gostosa Desce, desce, vai gostosa, sobe, sobe, vai gostosa Com a xoxa xerequinha de mola, oh vem, ela desce, sobe, tem a xereca de mola, oh vem Ela desce, sobe, tem a xereca de mola, desce, desce, vai gostosa, sobe, sobe, vai gostosa Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Mais uma do RT, tô lançando a nova moda Ela desce, sobe, não cheira, é de bola Ela desce, sobe, não cheira, é de bola Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Desce, 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 tá gostosa Desce, 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 tá gostosa